A Mega Sena pode pagar hoje 200 milhões de reais. A gente volta a falar sobre esse assunto agora ao vivo com a repórter Beatriz Casadei, que está numa lotérica em São Paulo. Beatriz, boa tarde pra você. Quanto é que esse prêmio poderia render na poupança, hein? Oi, Jonathan. Boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham. O Jonathan é o maior prêmio em quase três anos, tirando a Mega da virada, né? Olha só, se aplicados na poupança, esses 200 milhões podem render 1 milhão e 400 mil reais, segundo cálculos de especialistas. É muito dinheiro, né não? Olha só, o sorteio é hoje às 8 da noite aqui em São Paulo. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica até às 7 horas da noite. E nessa lotérica que eu estou aqui, no bairro Santa Cecília, no centro, não para, nem a chuva intimidou o pessoal que vem tentar a sorte aqui. Agora, cada um fala uma coisa, o que vai fazer com esse dinheiro. É muito dinheiro, né? Tem que fazer força pra acabar. Vamos só ver aqui, o senhor veio, da licença, o senhor veio fazer aposta? Fiz, já está aqui guardado, só esperando, é 8 horas, né? Pra saber e ganhar, né? Pra ficar milionário. É, sorte eu já tenho, que eu já cheguei a fazer aqui, né? E o senhor já pensou o que vai fazer com tanto dinheiro? Pensei em ajudar a minha família e aposentar, né? Não vai trabalhar mais. Eu não tenho mais de tinta, né? Não vai trabalhar mais. Isso. Só curte a vida. Isso. Tá certo, obrigada, boa sorte. E dar entrevista hoje, né? Que depois é só anônimo. Boa sorte, viu? Tá vendo? Olha, o pessoal fala de ajudar a família, até comprar carro importado, viajar o mundo inteiro. Olha lá, ó. Todo mundo hoje tá aqui com a vibração positiva, querendo ser milionário, Jonathan. Ó, no último concurso, os números sorteados foram 1, 10, 27, 36, 37 e 45. Quase 300 pessoas acertaram na quina e levaram 44 mil reais. Tá até bom, né? Mas 200 milhões é muito dinheiro, Jonathan. Eu já pensei, já planejei minha vida inteira, o que que eu vou fazer. E você, já pensou o que que vai fazer com esse dinheiro na conta? É com você, Jonathan. Dá pra imaginar, com certeza, Beatriz. Dá pra fazer muita coisa, né? Passar o resto da vida, inclusive, pensando o que fazer com essa grana toda. Boa sorte aí pro pessoal que você entrevistou. Você viu que o pessoal tá bem esperançoso, né? Até porque quem não queria 200 milhões de reais na conta, realmente dá pra sustentar muitas gerações pela frente. Beatriz, obrigado, viu? Faz sua aposta aí, a gente volta a se falar. Até mais.